No Jogos no Beira-Rio, as arquibancadas recebem milhares de coloradas. E o número no quadro social também é expressivo. 25% das associadas são mulheres. O Internacional é um dos clubes com o maior número de sócias do Brasil. Isso não é nenhuma novidade para os colorados, já que desde 1918 o Internacional abriu as portas para elas. Maria Von Hockel se associou ao clube, recebendo não apenas o título de primeira sócia feminina, mas também da primeira sócia de um clube de futebol do país. Em 1918, no dia 2 de abril, nós tivemos a apresentação, através do ex-presidente Heitor Carneiro, da proposta para sócio-efetivo da senhora Maria Von Hockel. A terminologia usada, na verdade, ela estava estendo salvo conduto pelo seu cunhado. O clube sempre colocou em destaque a mulher. Lúcia Renita é filha de Maria Von Hockel, a primeira sócia colorada, e tem muito orgulho do pioneirismo da mãe. A dificuldade, o problema que surgiu é que, na época, moças jovens solteiras não podiam, elas teriam que ter apresentadas, ter o aval de alguém, né? Então, o meu tio, o cunhado dela, teve que apresentá-la ao clube e associá-la. Eu acho que, como consta também na história do clube, foi uma das primeiras mulheres associadas ao clube. As fotos da mãe praticando tênis sempre foram guardadas com muito carinho pela família. Sempre gostavam de jogar tênis, e tiveram essa oportunidade. Ela tinha muito orgulho do clube, e que tinha que jogar, como não usavam um farnamento adequado, porque jogavam com as roupas, que é um detalhe interessante, né? Que jogavam com as roupas, sapato e meio, trajos normais. Jogavam com o chapéuzinho vermelho do clube. Um grande entusiasta da participação feminina dentro dos grounds, dos clubes, foi o senhor Heitor Carneiro, com certeza, né? A esposa dele e outras senhoras tinham, por dom, a prática do tênis. Então, quando nós estávamos já na chácara dos eucaliptos, ali no bairro da Zenha, em 1919, em uma reunião do Conselho Deliberativo do Internacional, inclusive uma Assembleia Geral Ordinária, na verdade, eles determinam melhorias neste vestiário masculino, né? E a construção de um pavilhão para atender as necessidades destas senhoras e senhoritas, né? Que estavam sempre junto ao ground, desenvolvendo a prática do tênis, né? Mas foi sempre uma lembrança muito simpática, uma lembrança muito querida de uma história contada e recontada inúmeras vezes. sempre, assim, com muito orgulho, com muito prazer. Pioneirismo do clube em oportunizar para uma mulher jovem essa possibilidade de se associar ao clube e de participar da vida esportiva do clube. E sempre eram momentos, assim, muito agradáveis, muito gratificantes delas poderem se encontrar, trocaram suas novidades, seus comentários sobre os seus assuntos, que na época eram prioritários, que eram os contatos com as pessoas, com as amigas, as últimas novidades no âmbito social. Então, elas sempre eram contados como momentos muito prazerosos. Mas nós, como jovens, eu na minha época e elas na época em que elas eram jovens, também achavam aquilo, assim, muito interessante, né? Mas ela contava isso, assim, com bastante orgulho, sabe? E eu acho que foi um evento muito mascante na vida dela, sabe? Eu não sou muito afeita, assim, a falar, assim, então, eu sou um pouco mais inibida, né? Mas eu reconsiderei e me dispus, com muito prazer, de fazer esse contato com vocês, considerando justamente esse... esse orgulho que a minha mãe sentia em poder participar desse clube. Foi um evento muito bom e muito marcante na vida dela. Tanto é que sempre ela contava, que contava essa história pra nós, e a gente já estava, ah, e a avó, né? Sabe aquelas forças de avó que repete, eu também agora sou avó, seguidamente ficou repetindo assuntos. Então, a gente não tinha muita paciência com isso, mas a gente considerava. Eu acho que o clube sempre foi muito aberto a inovar, a criar novas oportunidades, né? Isso é maravilhoso. Eu não imagino que a minha mãe pensasse em algum momento que essa atitude dela fosse repercutir através dos anos e que tivesse criado tantas oportunidades maravilhosas pra tantas outras associadas. O amor pelo tênis passou de mãe para a filha e Lu ainda guarda sua raquete. Eu, embora não me posicionasse tão diretamente no clube, porque a família e tal, aquela coisa toda, mas a gente, nós sempre, toda a família sempre encarou essa parte do esporte como um espírito esportivo, né? Maria Von Ockel está marcada na história do Esporte Clube Internacional. Dona Lu, é uma honra pra gente ter escutado essa história. Muito obrigada por ter compartilhado. E o Internacional está mandando um carinho pra senhora aqui. Ah, mas imagina. Muito obrigada. Posso abrir? Claro. Ah, que linda. Que bonita. Ah, que maravilha. Olha só atrás, que tem atrás. Ah, olha só. Olha aqui, gente, ó. E aqui está representando, ó, número um, representando a filha da primeira sócia do Rio Internacional. Ah, que maravilha. Eu fico muito honrada, agradeço muito esse carinho do clube em mandar essa camiseta e eu vou vestir até com muito prazer. tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti